Boa noite pessoal, tudo bom? Beleza. Vamos dar continuidade aqui ao palco Sol, falando de ciência, de astronomia e tal. A gente tem a honra aqui de receber o Reinaldo José Lopes, não sei se todos conhecem o livro dele. Os Onze Mistérios do Universo, é muito legal, tem muita coisa, eu já estava falando para ele, eu já li várias vezes o livro, tem muita coisa de astronomia que eu gosto, quem está aqui esses dias está sabendo que eu gosto um pouco, mas tem outros temas também que ele vai abordar aqui. Então a ideia é ele vai dar uma passada pelos mistérios que o livro trata e depois a gente abre para perguntas e tal do pessoal. Então é um prazer aí, Reinaldo, te receber, brigadão, bom proveito aí para todo mundo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, é um prazer ter vocês aqui na plateia do Campus Party. Eu vou tentar falar um pouquinho, não exatamente dos mistérios, porque a lista é grande, são 11, acho que quem quiser saber as respostas que eu dei detalhadamente pode ler o livro, está baratinho pessoal. Mas eu queria explicar um pouco o que eu aprendi apurando esse livro, o que eu aprendi tentando ir fundo em uma listona de grandes mistérios da ciência moderna e um pouco filosóficos, até teológicos também. Espero acrescentar um pouquinho para vocês nessa jornada aí. Vamos lá. Bom, primeiro só para vocês saberem quem é esse mané aqui que está falando, eu fiz jornalismo na USP, me formei em 2001, fiz mestrado e doutorado em língua inglesa, que foi só uma desculpa esfarrapada para estudar a obra do Tolkien, do autor do Senhor dos Anéis, quem quiser conversar um pouquinho sobre élfico, estamos aí depois. Inclusive, um amigo meu do Conselho Branco da Sociedade Tolkien Brasileira está fazendo workshops diários de élfico aqui na Campus Party, muito bacana. Desde 2001 também a sua organização de ciência, é a minha área, onde eu me encontrei. Passei pelo G1, pela Scientific American Brasil, a revista, a versão brasileira da Scientific American, colaboro com a Super desde 2003, fui editor de ciência da Folha e hoje eu sou repórter, blogueiro e colunista da Folha e faço um blog chamado Darwin e Deus, que é justamente para explorar essa interface entre ciência e religião, que dá pancadaria, junta troll, aquela coisa bonita na internet que todo mundo sabe. Então, sem mais delongas, rapidamente os nossos 11 mistérios, vocês estão vendo que é um livro modesto. A lista de mistérios é essa. Então, Deus existe, o universo teve um começo, do que é feito o cosmos, como a vida surgiu, o universo vai ter um fim, o que é a consciência, existe vida após a morte, é possível viajar no tempo, existe vida em outros planetas, o livre-arbítrio existe, e qual o sentido da vida. Isso aí foi culpa do Versi, do meu editor lá da Folha, da Folha não, desculpa, da Super, que me passou essa última pergunta fácil no final. Vocês veem que é um livro modesto, um livro pouco ambicioso. E quando eu peguei essa lista, quando a gente fechou a pauta do livro, eu falei, tipo, sério que você, Reinaldinho, Capial de São Carlos, que esse seu sotaque, vai responder isso tudo, é sério mesmo. Então, como eu disse, a ideia é tentar explicar o que eu aprendi tentando chegar nessas respostas. E eu acho que, talvez uma mensagem central, até muito prática no fundo, é que quando a gente quer tentar entender a ciência moderna, pouquinhos conceitos, incrivelmente, resolvem muito a tua vida. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente ainda tem muito, mas muito mesmo, a descobrir sobre todos esses temas. E, finalmente, que esse velho papo da pequenez humana, a humanidade é uma bosta, é um cocôzinho cósmico e tal, isso é muito relativo no fundo. Então, começando. Primeiro, o kit básico de conhecimento, que eu acho que se a gente conseguir pegar, ao menos, esses conceitos centrais, o resto da ciência moderna meio que cai no lugar, as peças se encaixam. Isso é muito bacana e muito louco, eu acho. Primeira coisa, é impressionante o que você consegue fazer simplesmente sabendo o que é o efeito Doppler, meu filho. Não esse efeito Doppler, não o efeito Doppler do Sheldon, quer dizer, também é do Sheldon. Mas esse efeito Doppler aqui, não sei se está dando para ver, mas essa ideia é muito simples, né? Por que uma ambulância passando pela gente faz... Por que quem está se afastando do barulho, o som fica mais grave, quem está se aproximando do barulho, o som fica mais agudo? Essa coisa besta aqui, junto com o movimento do carro, no caso, pode ser um movimento de qualquer coisa, pode ser um movimento de um ambiente luminoso, que vale também, as ondas se comprimem, o comprimento de onda, parece que está mais agudo. Se está se afastando, as ondas se afastam, parece que está mais grave. Do ponto de vista de cada um desses sujeitos aqui, observador 1, observador 2. Isso é o efeito Doppler. O som é uma onda, então vale para o som. A luz é uma onda, vale para a luz. Raios-x é um tipo de energia luminosa também, raios-gamma, enfim. Trilhões de coisas do universo são afetadas por esse fenômeno bobinho, simples. Com isso, o que você consegue saber? Você consegue saber que, um, o universo está se expandindo, e dois, que a expansão é acelerada. Basicamente por quê? Para a estrela, para a luz de estrela, aquele negócio boboá, vale. A luz de estrela também é afetada por isso. Então, se está vindo para mais perto da gente, a luz fica mais azul. Está indo para longe de nós, a luz fica mais vermelha. Com isso, você sabe que tem um caralhão de galáxias lá se afastando da gente, e o universo está se expandindo. Dá para achar o planeta fora do sistema solar, com esse troço besta. Tudo bem que você precisa de um aparelho muito sensível, mas você consegue. Basta ver que a luz da estrela, que você está olhando, você não consegue ver o planeta direto, em geral. Mas a luz da estrela é afetada pela pequeníssima tração gravitacional do planeta. Com isso, ela sofre uma alteraçãozinha Doppler, fica mais vermelha ou mais azul. Você sabe, caramba, tem um planeta lá, embora não consiga vê-lo. Um bamboleiro que você consegue achar por aquele fenômeno super besta lá. Só não cura o encravado, efeito Doppler, mas de resto, é incrível como uma enorme parte do que a gente sabe sobre o universo hoje tem essa base tão simples. Uma coisa um pouquinho mais complicada, que é a teoria da relatividade, mas que no fundo, se você parar para pensar nas imagens, na coisa conceitual, mesmo que você não tenha o arquecimento matemático, ah, não, não vou conseguir resolver as equações do Einstein. Mas os conceitos eu consigo pegar. E um monte de coisa depende profundamente disso, e você consegue entender se você tiver pelo menos essa base. O que é a relatividade, afinal de contas? Primeiro, não dá para viajar mais rápido que a velocidade da luz. Segundo, o tempo é só mais uma dimensão, como as do espaço. A altura, a profundidade, as três do espaço, mais o tempo, são quatro dimensões que no fundo funcionam juntos. A gravidade é uma questão de geometria do espaço, que é o que a gente vê nessa imagem aqui. Em vez de pensar apenas num corpo atraindo o outro por uma força misteriosa, como Newton pensava, uma das grandes sacadas do Einstein foi pensar na gravidade como uma questão de geometria. Pensa no espaço como uma folha de papel ou como uma folha de borracha. Agora coloca em cima dessa folha uma bola de borracha muito pesada. O espaço é deformado. Não dá para ver muito bem ainda, mas, enfim, dá para ver que o tecido do próprio espaço, como se fosse um tecido, né, está sendo afetado pela gravidade de, no caso aqui de um quasar, de um corpo muito pesadão, muito maciço. Essa maleabilidade do espaço e do tempo seja ligado à gravidade, seja ligado à aceleração, que é uma coisa que meio que imita a gravidade. Só com isso você consegue ter uma ideia de o que aconteceu no Big Bang e pensar até em viagens no tempo, quando você considera, por exemplo, viagem no tempo para o futuro. Dá para viajar no tempo para o futuro? Em tese, dá, e não só um dia de cada vez, como todos nós costumamos fazer. Se você conseguir acelerar uma fração significativa da velocidade da luz, na verdade é meio batata. O tempo passa mais devagar para você. Quando você parar, o tempo para quem ficou lá parado, passou mais devagar e na prática você viajou para o futuro. E tem gente que fala que dá para viajar o universo visível inteiro no tempo de uma vida humana só com esse efeito. Lógico que a gente não sabe ainda como chegar a velocidades tão grandes. A gente não tem combustível que resolva uma nave na velocidade da luz e tem, enfim, N problemas ligados a isso. Mas com essas poucas coisinhas que o Einstein demonstrou, a gente sabe que viagem no tempo é possível até... até quando a gente considera na questão da seta para o futuro. E, óbvio, teoria da evolução e especialmente a ideia da seleção natural. Não sei se dá para ver. Seleção natural, porque tem uma ótima razão pela qual você deveria ser eliminado do pão genético. Rapaz, beijando o Leandro, não parece a coisa melhor para passar para os ascendentes. Mas, quando a gente considera essa coisa tão simples, uma equaçãozinha tão básica que é seres vivos têm uma variação natural entre eles. Parte dessa variação pode ser passada para descendentes. E, às vezes, essa variação dá uma ajuda no processo reprodutivo. Dá o famoso sucesso reprodutivo diferencial. Meu, se você sabe essas três coisas, você consegue entender tanto a origem quanto o desenvolvimento da vida. e você consegue entender o design aparente, não real, né? Não para um designer ir lá e botar a mãozinha. Desde a anatomia até o comportamento de criaturas como todos os animais, todas as plantas e, obviamente, nós mesmos. Então, resumindo, eu acho que tentar escarafunchar essas questões existenciais me mostrou que a ciência moderna é como qualquer outra língua. Ela tem um alfabeto, e é um alfabeto finito, no fundo. Um alfabeto relativamente simples. Não são 500 milhares de diagramas como certas línguas orientais ou certas línguas da antiguidade. São poucas letras, entre aspas. E dá para ler muita coisa sozinho, desde que você domine esse pequeno alfabeto. Eu acho que é encorajador você ter isso em mente quando você percebe que você consegue entender e compreender esses grandes debates da ciência que mexem com tanta coisa que é importante para a gente, que tem esse impacto existencial mesmo. Em segundo lugar, como eu disse, o tamanho do Oceano do Desconhecido, que é realmente gigante, gigante, gigante. Por exemplo, isso aqui é o que a gente realmente conhece direito do universo. Deixa eu ver se eu consigo, assim, dar lazinha aqui. Ah, sim. A gente tem 73% de energia escura, que é um cátso que ninguém sabe o que é, mas que está fazendo a expansão do universo acelerar. A gente tem 23% de matéria escura, que é uma coisa aparentemente física, não uma energia, que só interage com a gravidade, não interage com mais nada, portanto, daí o escuro não dá para ver esse negócio diretamente. 23% do universo. 3,6% é gás intergaláctico, que a gente também mal consegue ver. Gazinho, pulzinho, espalhado entre uma galáxia e outra. E 0,3%, 0,4%, estrelas, etc. Etc. são vocês. Somos nós. É tudo que a gente jamais conheceu em, sei lá, 200 mil anos como espécie, é 0,4%. Então, tem muita coisa ainda para descobrir, não há a menor dúvida disso. E, claro, falando em vários campos desconhecidos, a gente não tem a menor ideia de como isso aqui, esse pedaço de carne, de um quilo e meia dentro da cabeça de cada um de vocês, é usado para produzir isso aqui, Capela Sistina, que as casas não querem ver, eu sou católico, então, acaba puxando a brasa para o sardinho. Ou, então, essa outra obra genial da humanidade, que é o Hobbit, inclusive aqui o Hobbit em latim, vejam só. Existe o Hobbit em latim. Então, esse é o tamanho do oceano desconhecido hoje. E é muito grande, e muito estimulante saber que ele está aí para a gente ainda escarafunchar. E, finalmente, acho que a última lição é será que a gente é tão medíocre assim? Eu acho que a gente tem que considerar e levar em conta que a gente talvez não seja. Cadê o livro? Ai, meu Deus, o livro sumiu. Deixa eu pegar o livro aqui. Agora aquele momento embaraçoso da autocitação. Pelo menos dá para dar um gostinho do livro para vocês. Só um minuto, tenham paciência. Tenham paciência. Vamos lá, então, a autocitação agora. E não façam isso em casa, crianças, ainda mais em papers, mas eu não consegui resistir. As pessoas adoram martelar uma longa litania de dados supostamente comprobatórios da insignificância humana. Somos apenas uma espécie de mamífero que acabou de aparecer num planetinho insignificante girando em torno de uma estrela medíocre na periferia de uma galáxia qualquer. É, tudo isso é verdade. Embora, como diz um personagem da trilogia espacial, do escritor britânico C.S. Lewis, essa obsessão com grandezas e distâncias é meio como ficar espantado com o fato de que coisas diferentes têm tamanhos diferentes. É claro que têm horas. Essa é a natureza delas. Até onde sabemos, por exemplo, planetinhas insignificantes girando em torno de estrelas medíocres são justamente o lugar onde a vida vai acabar aparecendo. Planetas mais imprimentes e estrelas mais imperiosas acabam esmigalhando gravitacionalmente ou fritando quem tem o azar de ficar muito perto deles. Ainda que não sejamos especiais, estamos longe de ser meros vira-latas. Calma, calma, calma. Tem coisa, tem coisa. Obrigado, obrigado. Ó, pensem então em tudo que a gente ainda pode ser, tudo que a gente ainda pode descobrir, a imensidão do tempo que está para a nossa frente, assim como está para trás da gente, e esqueçam o complexo de virar a ata cósmico. Nas palavras do T. Walt, T. Walt Richmond, não T. Walt Disney, Answer that you are here, that life exists, an identity, that the powerful play goes on, and you may contribute to worse. A resposta é que você está aqui, que a vida existe e a identidade também, que a poderosa peça continua, e você, cada um de vocês, pode contribuir com o verso. Meus contatos estão aí, meu e-mail, está até difícil, depois, quem quiser eu passo pessoalmente, fiquem à vontade para conversar, tem o Twitter, Facebook e LinkedIn, quem quiser procurar. Agradeço as visitas ao blog, darwinedeus.blogfolia.eu.com.br, perguntas, monólogos existencialistas, tomates, espero que não tomates, muito obrigado, gente. Obrigado. Muito legal, perguntas? Boa noite, me chamo Igor. Boa noite, Igor. Recentemente saiu, eu li na internet, em algum blog de ciência, a respeito de, acho que foi um quasar, foi uma análise que eles fizeram, a respeito de que eles identificaram um objeto que estava acima da velocidade da luz. Eu não sei se tu viu essa reportagem. Não, não vi. Aí, eu queria saber se tu, justamente, eu queria saber se tu tinha visto e comentasse a respeito. Algumas medições desse tipo já aconteceram, inclusive em experimentos na Terra. O pessoal costuma muito fazer transmissão de fóton, que é um modelo importante até para teletransporte, não sei se vocês sabem. Mas, às vezes, já aconteceu de parecer que o fóton chegou no lugar antes de ter sido mandado, por exemplo. Teve um experimento na Itália, acho que não foi com o fóton, foi com outra coisa, a pessoa chegou a quase publicar e depois acabou derrubando. O erro estava no GPS. É verdade. O posicionamento de GPS que deu a... Os cálculos estavam certos, ele tinha mesmo rompido a velocidade da luz, aí foram revisar e descobriram que um GPS no meio do caminho entre o lugar que ele foi emitido e a montanha lá na Itália onde eles fazem o registro, um dos GPS no meio estava descalibrado e deu esse problema. Então, a ciência tem isso, você tem que revisar muito. Daqui a pouco tem uma outra da ciência que eu vou falar que tem a ver com o mistério dele que é sobre o início do universo que está em discussão muito hoje. É, não, GPS inclusive é um negócio que é pela relatividade, então é complicado. Exato, exato, exato. Assim, nunca diga nunca. Sempre pode acontecer. O universo é muito maluco e às vezes surpreende a gente para valer, mas por enquanto a Einstein continua bonzinha no túmulo dele sem revirar. Reinaldo, bom, a gente já se conhece há 10 anos, né? E sempre tem uma coisa que eu queria te perguntar e que o livro fala um pouco sobre isso, mas queria ver mais em tom de conversa mesmo. E qual é a coisa que a gente não conversou? Vou aproveitar que a gente está em público, né? Tal, falar disso. Põe no rabo do cara, uma vez. Você é uma das raras pessoas que tem um conhecimento muito grande ali, tal, de cosmologia, tudo mais, tem um conhecimento científico muito grande e uma das mais raras pessoas ainda que além disso acreditam em Deus. Você é católico, inclusive. O que é Deus para você? Se para a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas que vê o mundo com a ótica científica, simplesmente não é possível conceber a ideia de um ente inteligente ter criado o universo, a gente descarta essa hipótese de saída. Como você vê? Como que é o seu Deus, no caso? É complicado. Nunca me perguntaram isso tão diretamente, assim. Sendo bem honesto e bem humilde, eu, assim, conscientemente, eu sei que a minha crença pode ser, no fundo, talvez uma forma de auto-engano. Eu não sei. É uma coisa que começa comigo, meio natural, meio que me abro para isso muito naturalmente. Então, talvez tenha um elemento de auto-engano, mas é meio que um salto no escuro. É uma escolha que eu faço acreditar naquilo. No fundo, no fundo, eu acho o seguinte, a ciência é boa para muita coisa, talvez boa para 90% das coisas. Mas o que ela não consegue fazer é dizer para você qual que é um projeto bom de mundo, o que você, como ser humano, deve fazer, e o que você, como espécie, deve fazer. A ciência traz um monte de aportes, um monte de informações, um monte de dados que ajudam a embasar essa escolha, mas a escolha em si, tipo, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Isso, assim, a ciência não dá. E eu, como católico, crescendo, estudando a Bíblia, lendo sobre Jesus, o projeto de Jesus Cristo para o mundo, aquilo que ele, como profeta, antes de ser crucificado, antes de ser considerado Deus, falava que é o reino de Deus, para mim, esse é o projeto bom para o mundo. Então, esse é o projeto que eu abraço, e com isso eu abraço o pacote todo, digamos. Mas eu estou consciente que talvez seja uma coisa que eu deveria pensar apenas de maneira secular e não como coisa religiosa. Mas, assim, finalmente, acho que tem um aspecto de transcendência da minha relação com a natureza, com o universo, eu acho. Esse maravilhamento diante da ordem do universo, da complexidade, da beleza, para mim, eu enxergo o osso de Deus atrás disso. Mas, de novo, eu admito que isso pode ser uma forma de auto-engano também. Diga. Eu sou o Lucas, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Desculpa, desculpa. Sou de Vitória, Espírito Santo. Ah, pois não. Então, o Einstein, ele morreu tentando provar a teoria de tudo, que seria a ligação da teoria da relatividade geral da gravidade com a teoria da mecânica quântica. Isso. Você, em geral, acredita que o universo, das mínimas às maiores coisas, estão ligadas de uma certa forma em harmonia ou que seja um comportamento de várias possibilidades, como diz a mecânica quântica. Você, e sobre a teoria das cordas, que recentemente tem gerado mais estudos em relação à unificação dessas coisas. Qual que é a sua opinião a respeito? É, o problema dos estudos de unificação, inclusive das cordas, que é o líder hoje, é que você realmente não tem muitas maneiras de testar. Se tem alguns aspectos que talvez você tivesse conseguido testar no LHC, na série de partículas lá, na verdade, não deu muito certo. Então, ainda está muito no ramo da matemática pura, praticamente, dos modelos teóricos mais distantes ainda da realidade. Então, nesse ponto, em saber qual vai ser a teoria que vai ser a teoria de tudo, eu fico meio agnóstico ainda. O meu impulso é achar que, ou de novo, acho que também tem a ver com o meu lado religioso, eu acho, de olhar a complexidade e a ordem do universo, de achar que deve ter alguma coisa que unifica tudo. Mas, acho que, olhando friamente os dados, acho que é meio 50-50 a chance de você ter uma unificação, ou o universo ser meio bagunçado mesmo. O que vale para as coisas numa escala, não vale para as coisas na outra. Tem um elemento de aleatório, de randômico, que a gente não consegue expulsar da natureza do universo. Então, voltando, acho que nesse ponto eu fico meio agnóstico, eu acho. Diga. Meu nome é Vinícius. Eu só queria complementar a primeira questão que surgiu ali, sobre ser velocidades acima da velocidade da luz. Eu estou fazendo física e eu perguntei para um professor meu de física teórica, física toda moderna, e ele falou que existe uma teoria, não lembro qual que era ela, que diz que para quem nasce abaixo da velocidade da luz, fica impossível superar ela. Mas existem corpos que podem nascer acima da velocidade da luz. Então, é uma teoria, não lembro qual que era o nome dela para falar, mas existe essa teoria que pode explicar o porquê que fez essa detecção de velocidades acima. E eu queria saber se você tem como falar alguma coisa sobre o motor de dobra do Miguel Acubier. Ah, tá. Eu conheço muito por cima, conheço muito por cima, eu falo um pouquinho sobre viagem no tempo para o passado, no livro, eu conheço as várias ideias por cima, as várias ideias para você tentar fazer dobra ou então fazer um looping para o passado. O problema é assim, tem 50 mil problemas na verdade, pelo que eu consigo entender, que é bem cabeludo, eu também sofro para caramba para entender. Mas você tem primeiro, precisa de matéria exótica, que você vai achar onde? Ah, matéria exótica, tira da bunda de algum lugar, você não sabe onde tem essa matéria exótica. Energia negativa, como é que extrai energia negativa? Extrai da espuma quântica, ou extrai de algum outro lugar, tipo, que jeito? Ah, não saber, mas uma hora a gente aprende a sifronar o negócio de dentro. Então, para mim me parece, embora muito excitante do ponto de vista da ficção científica, difícil de você botar esse negócio em prática de qualquer maneira. Tudo bem, pode ser que existam civilizações galácticas que conseguem imobilizar os recursos de 50 mil estrelas para fazer esse negócio? Tá, pode ser, mas, enfim, não há nada que a gente olhe no universo hoje e veja que realmente é viável. Eu sou bem cético quanto a isso. Cadê? Oi, então, você estava falando, comentando sobre a questão religiosa, também, né? Tem duas considerações, né? Uma, George Lemaitre, que era sacerdote, né? Católico. Era padre, exato. Padre, ele que propôs a teoria do Big Bang e quase ninguém sabe sobre isso, né? Então, infelizmente, acaba passando a concepção que é uma coisa muito ateu, mas foi um religioso que propôs essa teoria. E a outra consideração, que era cosmólogo, muito amigo de Einstein. Inclusive, o coitado do Lemaitre foi atacado originalmente porque, ah, não, você está propondo isso porque isso dá um ponto inicial de criação, então bate com Deus e tal. Ele chegou até a corrigir o Papa, que o Papa falou, não, o padre provou que Deus criou, não, o Papa, baixa a bola. Então, o cara era bom mesmo. Sim, sim. E a outra consideração também, na verdade, é com relação à viagem no tempo. Você pode ir para o futuro, mas, pelo que eu vi uma vez na internet, você não consegue voltar, por exemplo, ao passado antes de ser criada a máquina. Exato. Tem essa ideia também. Tem essa ideia também. Por que não está cheio de turista do futuro, turista de 3.100 tirando selfie com a gente aqui enchendo o saco e tal? Porque eles ainda não inventaram a máquina do tempo, enquanto o cara não inventar, o cara só consegue voltar para o ponto onde foi inventado. Tem essa ideia também. Tem os paradoxos lógicos, os paradoxos do avô. Tá, eu volto no tempo e mato o meu avô. Como é que eu vou nascer para voltar no tempo e matar meu avô? Então, tipo, é um espinheiro fudido esse negócio de viagem para o passado. Só para concluir ali a questão da velocidade da luz, eu lembrei da matéria. Era um quasar que ejetava a energia e próximo a esse quasar tinha um buraco negro. Buraco negro é buraco negro porque ele absorve inclusive a luz. Só que eles conseguiram observar passando por esse buraco negro um feixe de energia desse quasar na altura do buraco negro. Então, era a teoria de que foi observado algo que estava acima da velocidade da luz. Porque se ele conseguiu passar pela velocidade da luz, ele estava acima, né? Vamos dar para o Naelton aqui explicar para a gente. Naelton. Gente, se você procurar na internet jatos superluminais, você vai descobrir que isso é um fenômeno de perspectiva. Ou seja, na hora que você observa esse jato que sai de um quasar, você tem a impressão de que ele está se movimentando mais rápido que a luz. Isso é comum em alguns tipos específicos de quasares do tipo BL e Lacerty e alguns outros grupos. Quer dizer, na verdade, é um efeito de perspectiva que cria a ilusão de que o jato está se movimentando mais rápido que a luz. Você pode contar farto material sobre isso na internet procurando jatos superluminais. E esses jatos são muito importantes porque dependendo de como eles estão posicionados no universo, eles iluminam certas regiões que são as aglutinações das galáxias, que é o tecido todo que cobre o universo, que é uma grande questão que tem também de como que é o universo numa escala gigantesca. essa estrutura nessa rede parece uma coisa quase vegetal, quando você olha uma imagem de garguíssima escala. dependendo de onde eles estão e como eles são emitidos, eles chegam a iluminar esse ponto aí. Baseado no conhecimento que temos do universo hoje, você acha que é mais provável que sejamos a única forma de vida inteligente no universo ou que existem outras? Acho que está muito, muito cedo para dizer ainda. O que a gente tem descoberto e tem um capítulo sobre isso no livro, realmente tem muito planeta lá fora. E é ridículo como o conhecimento evoluiu nesse sentido. Até os anos 90, o pessoal achava que só existia, só tinha evidência do sistema solar e mais nada no universo inteiro. Agora a gente está com o que? A última conta é o que? Da 3 mil? Só o Kepler, semana passada, foi mil. Imagina o Kepler, Corot, todos os experimentos que encontram, você tem quase 3 mil confirmados. Você quer mil planetas de uma vez achados assim fora do sistema solar? Você acha? A questão é saber e parece que os planetas que são terrestres, mais ou menos com a mesma composição da Terra, rochosos, numa posição mais ou menos ok, perto das suas estrelas, também são relativamente numerosos. Aí a gente vai descendo meio para caixinhos dourados, a questão caixinhos dourados. Vocês estão entendendo caixinhos dourados? Ah, não, o mingau está muito quente, o mingau está muito frio. Qual que é o ponto caixinhos dourados para a origem da vida? Você precisa ter uma lua grande ou não? Você precisa estar a que distância da estrela? Você precisa de um ano ou de quantos dias de duração? A gente não sabe o que é relevante e o que não é para isso. Assim, gut feeling total, eu desconfio que vida simples, vida bacteriana, talvez seja até comum, talvez tenha até no sistema solar. Agora, para você dar o salto para a vida complexa e mais ainda para a vida inteligente, você precisa de um monte de acasos evolutivos no meio do caminho que complicam a história. Complicam a história. E sei lá, se a vida inteligente e tecnológica fosse muito comum na Via Láctea, acho que a gente já tinha ouvido os caras, não sei, minha impressão é que a gente já tinha ouvido o filho da puta mandando alguma coisa. tem um site patrocinado pela NASA que chama Enciclopédia de Planetas Habitáveis. O número, ele leva em consideração tudo isso, eles têm um índice de semelhança com a Terra. Então, no meio desses 3 mil exoplanetas que a gente chama, que já foram confirmados, o número desses potencialmente habitáveis, ele cai bastante. Aí vocês podem consultar Enciclopédia dos Planetas Potencialmente Habitáveis. E tem um índice lá de comparação. O índice que está mais perto hoje foi de um recentemente descoberto pelo Kepler, 486F, que está em 0,8 o índice de semelhança com a Terra. Mas até aí, se não me engano, Vênus é 0,7 alguma coisa, e Vênus é aquela bosta que derrete chumbo, efeito estupro fora de controle, aquela merda. Então, é difícil. Tem mais uma aqui. Cadê? Estou cego. Cego é uma desgraça. Ah, você está aí. Oi, boa noite. Meu nome é Domingos. Boa noite. Falando um pouquinho sobre comunicação de outras civilizações, para quem leu o contato do Carl Sagan, tem uma ideia bem bacana. Sensacional o livro. Um livro recomendadíssimo. Ele dá um conceito bem legal sobre isso. A minha pergunta é bem nerd, vamos dizer assim. Tu assistiu Interestelar? Assistir. Eu queria que tu fizesse considerações sobre as ideias do filme, assim, que até então foi comentado que foi o que chegou mais próximo da nossa realidade teórica. Então, tem... Depende. Depende, assim. Por um lado, os caras fizeram um trabalho super minucioso, as imagens vão ser usadas em paper, simulação mais realista de buraco negro até hoje e tal. Beleza, essa parte. Mas aí, tipo, ok, precisamos achar um planeta habitável fora do sistema solar. Você precisa ir para o outro lado da galáxia, para um sistema do lado de um buraco negro para você achar... Não tinha nenhum lugar melhor na galáxia inteira. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, Batman? Tipo, não dá. Aí os efeitos que acontecem com os caras em volta do buraco negro, o que é? A distorção temporal, ela é realista. Para os caras sobreviverem àquele monte de merda que o buraco negro está jogando em cima deles. Né? E é uma coisa que eu não engunho realmente também, acho que talvez a pior falha, não é nem uma falha científica, é uma falha de lógica do filme. Pode falar spoiler? Sem spoiler. Pode, pode. Ontem nós já falamos. Ah, então tá bem. Paulo Kubo spoiler. É... Os caras no final... Então quer dizer que a civilização avançada que estava salvando os caras antes eram os próprios caras. Mas peraí, mas essa circularidade, como é que você resolve isso do ponto de vista lógico? Não dá. Não dá. Então é bonitinho, é bacana, porque ah, o ciclo do tempo, é o ciclo sem fim, é o rei leão, né? Mas tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Ontem nós tivemos aqui dois, dois vezes falando do Interestelar, uma vez com o Caio Gomes, que ele explicou bem sobre o Interestelar, ele participou de vários podcasts falando e tal. Realmente é isso. É o que, na parte científica, é um que chega muito perto. Eu acho, eu assisti, eu gostei, eu acho que tanto o Nolan como o Kip Thorne, né? Que é um dos maiores astrofísicos e um dos maiores estudiosos de buraco negro hoje do mundo, é o Kip Thorne. É... Boa parte das coisas que ele fez no filme, por exemplo, ele procurar um exoplaneta em outra galáxia e perto de um buraco negro, foi meio para mostrar os efeitos que ele queria mostrar. Exato, exato. Agora, essa parte final mesmo do filme, do hipercubo, do hiperespaço, aí dá uma... É, chegou uma hora que vai, eles desencararam de fazer ciência, eles vão fazer poesia. Nada contra a poesia, eu estava lendo poesia do New Game ali no meu kinder antes de começar a coisa. Mas, você fica muito no meio do caminho. Bom, é... Só fazer um comentário, na verdade. É muito comum a gente ficar pensando, pelo quadro da idade do universo, que possam existir civilizações muito mais avançadas. Mas, às vezes, a gente não olha o contrário. E se nós somos os primeiros? E se nós somos a mais avançada? Se nesse momento, em algum outro lugar, tem primatas que estão evoluindo ainda e daqui a mil anos a gente vai chegar lá, eles estão tipo na época, sei lá, de Jesus Cristo, ou dois mil anos atrás. Entendeu? Não, para começar, a chance de ser primata é muito baixa, né? A chance de ser maní... Enfim, vai ser outra... Enfim, negócio completamente... Não, lógico, mas eu entendo a ideia. A resposta nesse momento é não sabemos, não temos a mais vaga da porra da ideia nenhuma, porque é muito... Hoje em dia, o nosso conhecimento sobre isso é muito... E tem o lance também, paradoxo de ferme, né? Que é, se está cheio de civilização por aí, por que a gente não vê nenhuma? Pode ser que normalmente elas se matem. Parabéns, né? E nós estamos também nesse caminho. Então, realmente, não dá para saber. Nesse lance de vida em outro planeta e tal, esses exoplanetas são descobertos ao redor de determinadas estrelas. Muitas delas são muito mais jovens que o Sol e aí não poderia ser mais, né? Do que a gente. Mas semana retrasada foi anunciada a descoberta de um exoplaneta numa estrela muito velha. Uma estrela que tem 13 bilhões de anos. Um pouco menos da idade do Universo que hoje está 13.8. Aí se a gente arredondar pelas últimas medidas. Então, você pega, tem um exoplaneta em torno de uma estrela muito mais velha. Um sistema muito mais antigo. Então, tudo depende disso também, né? Ah, se não me engano, o planeta rochoso mais antigo estava em torno de um quasar descoberto nos anos 80. Quer dizer, o negócio guspindo radiação pra caramba, não é o planeta, é o miminho dos planos, é o cranicola da turma do Panadinho dos planos. Está lá, o negócio morto lá, mas não tem nada, né? Então, a minha pergunta acho que é extremamente idiota, mas você mostrou um grafo de pizza que mostra simplesmente toda a... Composição do Universo. ...composição do Universo. Então, apesar da gente ter uma pizza muito grande pra se preocupar, o que é aquela parte bege? Parte bege? Deixa eu voltar porque eu não lembro. Exatamente, a parte bege. Minha memória visual é uma bosta, peraí. Capela Sistina, parte bege, você quer dizer... Ah, 23%? 23%. Ah, não, o 3.6... Ah, pra mim, não, pra mim, isso não é bege, isso é amarelo. Pra cá. Peraí, peraí, deixa eu pegar... O cara é burro demais, desculpa. Isso aqui você está falando ou isso? Ah, pra fora. Ah, não, pra fora não é nada, gente, desculpa. Pra fora não é nada, pra fora eu sou... Não, peraí. Não. Ah, pra fora eu estou... Não, estou voltando. Ah, mamãe do gás. Como passar vergonha com o PowerPoint desde o PowerPoint? Não, você quer dizer isso aqui? Não, isso não é nada, é só o cenário da pizza, desculpa. Perdão. Não, você quer dizer... Peraí, agora eu estou entendendo... Burro, né? Agora eu estou entendendo a pergunta. Você quer dizer o que pode estar fora do nosso universo? É isso essa pergunta? Então, seria mais ou menos isso que você quer saber, o que poderia estar fora do nosso universo? Não? Assim, uma das ideias que estão mais quentes e mais pop no momento é que talvez a gente seja um universinho no meio de um monte de multiverso, de um grande multiverso, no meio de um monte de universo. Se explicaria um monte de discrepâncias que a gente olha no Big Bang, por exemplo. Então, pode ser que tenha um monte de coisa lá fora que a gente nunca vai conseguir acessar, talvez consiga acessar por medição gravitacional e a gente está aqui isoladinho num pedacinho do que é um multiverso descaralhante de enorme. Mas, de novo, ainda não tem evidência dura, firme disso aí. Dura, firme, foi meio falho. Boa noite. Eu só queria saber se você já viu sobre aquela medida que vocês fizeram a galáxias longe que algumas constantes físicas estão mudando de tamanho. Essa pesquisa especial eu não conheço. O que o pessoal é relativamente recente é que achava-se que você tinha um ritmo X de expansão clássica no geral e energia escura seria um indício de que a expansão está se acelerando. O que realmente não se sabe se no passado do universo essa aceleração já estava lá e ela era mais lenta e se ela pede mudar de sinal mais para frente em vez de a gente ter uma diluição do universo até virar enfim, um gazinho ultradiluído a gente pode ter um big crunch o universo voltar a se contrair e ter um big bang tipo o namorioio vai e volta. Mas variação no nosso universo de constante física eu não estou sabendo. Você está sabendo? Não, isso que vocês estão falando hoje a maior briga que tem no mundo acadêmico de astronomia e astrofísica é o dado obtido por um estudo chamado Bicep 2 é uma rede de telescópios principalmente que ficam na Antártida e a ideia deles é tentar resolver o período de inflação do universo o universo lá no comecinho dele ele diz a teoria que teve um período que teve uma expansão muito rápida uma inflação que a gente chama e nesse momento foram formadas várias galáxias e tudo mais o ano passado publicaram um artigo na Nature em todo lugar falando que eles tinham descoberto as tais ondas gravitacionais que elas polarizam ou dão uma direção preferencial ali para tudo que eles viram essa semana o pessoal outro grupo mas um dos caras que estava no grupo do ano passado reanalisou o dado do Bicep 2 que é um estudo se pode colocar na internet Bicep 2 vocês vão ver toneladas de coisas eles estavam errados o que eles viram na verdade foram pequenas flutuações que não tem nada a ver com as ondas gravitacionais então o pessoal do ano passado agora está indo se retratar falando que o que eles publicaram no ano passado estava estava errado foi uma conclusão errada que eles tiraram analisando o dado o grupo agora deu outra conclusão mas essa é a maior briga que vai ter agora nesse mundo da astronomia da astrofísica teve um congresso no início do ano da sociedade astronômica americana eu estava lá foi em Seattle e a maior briga que tinha lá era justamente essa como analisar esses dados de uma maneira correta é muita quantidade de dado os algoritmos os programas de computador para analisar precisam ser feitos e tem que ter um computador poderoso para fazer as simulações e as análises rápidas então é a briga hoje do mundo é essa aí se eles estivessem certos isso seria um grande argumento para o multiverso perfeito porque essa inflação essa expansão é muito, muito rápida como é que eu termo esse potencial do tamanho do universo nesses primeiríssimos momentos da criação a ideia é que se expandir tão rápido assim se for uma bexiga tão rápida como se a bexiga em parte tivesse estourado algumas regiões da bexiga ficaram praticamente fisicamente desconectadas umas das outras e aí você cria um monte de universos diferentes mas é difícil saber se é isso mesmo mais alguma opa eu já ouvi mas quero ver de novo ter certeza como a lua foi criada cara eu acho que a hipótese não tá fácil o pior é que a ciência planetária não é o meu forte mas a minha impressão corrija-me se eu tiver errado é que a hipótese dominante hoje que você tinha um planeta tamanho intermediário entre Marte e Vênus mais ou menos apelhado de Theia Theia é só deusa em grego que teria trombado com a terra saiu um monte de merda vindo por todo lado e um pedaço virou a lua basicamente dá pra dizer que essa hipótese é dominante hoje? essa é a mais dominante hoje mas também tem a teoria de que algum corpo bateu na terra e um pedaço sobrou essa é uma outra grande briga que tem é saber a origem da lua mas o que hoje tá ganhando é essa teoria mesmo bateia aí mais alguma? vou ler uma acho que é isso não? não, acho que tá acabado tem mais opa, tem mais não, isso é a Buzzi vamos lá putão é um planeta ou não? a gente tem que voltar a 2006 e lá na reunião da União Astronômica Internacional cara, isso é uma discussão que eu me reporto aos monges medievais inclusive Rogério Bacon e outros briga entre nominalistas e essencialistas o nome ele é uma essência ele representa uma coisa que é uma essência real ou é só um título que a gente dá pras coisas então a definição de planeta no fundo no fundo é arbitrária o que é verdade que não é arbitrário é que Plutão não é um corpo da mesma classe de coisas como a Terra Marte e Vênus assim como Terra, Marte e Vênus não é um corpo da mesma classe que Saturno e Júpiter exato então no fundo é arbitrário foi pros caras eu acho que foi pros caras não teriam que dar nome pra mim é um grande problema cara lá no começo do ano 2000 começaram a se descobrir muitos corpos de um tamanho semelhante a Plutão pra você ter uma ideia logo depois da órbita de Plutão tem cerca de 80 mil corpos alguns até maiores que Plutão então vamos supor Plutão é um planeta todos os outros tem que ser planeta também alguns corpos do cinturão de asteroides como Ceres que a sonda da NASA tá chegando agora dia 6 de março é um corpo do tamanho de Plutão então aí Ceres teria que ser planeta também pra tentar resolver isso eles fizeram uma reunião lá com um monte de astrônomo e falaram o que é um planeta e decidiram lá três itens um deles é que ele tem que ser redondo o suficiente aí você elimina as luas de Marte por exemplo porque elas não são redondinhas o outro é que ele tem que ter a órbita dele limpa aí você Plutão não caía nesse aí ele tirou ele não caía nessa premissa e não virou planeta pra não rebaixar tanto criaram uma nova classe chamada de planeta não então Plutão é um planeta não Ceres é um planeta não e aí tem vários outros tem Hydra tem aí tem um monte ali entendeu e esse ano foi até legal você ter falado é a corrida pro planeta não nós temos duas sondas uma é a Dawn que vai chegar em Ceres dia 6 de março e a New Horizons que vai chegar em Plutão no dia 14 de julho ela vai sobrevoar Plutão e vai partir pra nuvem depois de Plutão então o ano passado foi a corrida pra Rosetta pousar no cometa esse ano é a corrida pro planeta não mas é legal isso aí inclusive curiosidade histórica é o presidente da comissão que acabou redigindo a definição oficial de planeta que excluiu Plutão era nada mais não ele foi o cara que fez as escobertas que levaram isso mas o presidente da comissão da IAU que redigiu o negócio era um jesuíta do observatório do Vaticano porque o Vaticano é um estado membro da União Internacional então religião é a essência vai lá ver think again acho que é a última porque já levantaram ali mais duas só tá é você falou agora da distância que as sondas estão só que a gente vê muita imagem por exemplo da Via Láctea de fora não da Via Láctea desculpa do próprio sistema solar de fora como é que a gente não tem nenhuma sonda de sonda que passou até lá não, de fora é recorção artística não dá pra ver quer dizer a Void em tese poderia fazer de um ângulo meio esquisito mas você não ia ver nada também é porque uma vez tinha ouvido falar de alguns pontos do espaço que você tem umas certas reflexões em que a luz bate ali e ela continua viajando então você conseguiria ter imagens ah tá é outra coisa a lente gravitacional é uma uma conclusão da teoria da relatividade do Einstein que você tendo um aglomerado de galáxia e uma galáxia lá atrás dele na hora que a luz passa por ele ele é uma coisa que tem uma massa muito grande que ele é um aglomerado de galáxia ele consegue distorcer essa luz não só distorcer ele não só distorce a luz mas ele amplifica o que está atrás e ele cria um par dela então você tem uma galáxia de um lado essa galáxia aparece do outro lado e maior um pouquinho tá e isso é uma das maneiras que eles usam para descobrir ali a tal da matéria escura porque essa gravidade de algum tipo diferente que distorce a luz isso aí chama lente gravitacional tá mais um ali oi eu vi que no seu livro dos maiores mistérios você escreveu um capítulo sobre vida após a morte e eu queria tem uma corrente principalmente no espiritismo que diz que depois que nós morremos nós vamos para outros planos ou outros planetas eu queria saber de você como pessoa religiosa também se você acredita se possa haver a existência de planetas com seres espirituais e depois que morremos possamos ir para outros planetas esse tema para mim é bem complexo eu não falei exatamente a questão de outros planetas falei da existência da alma e da reencarnação de maneira mais geral porque não sei se vocês sabem quem é católico mais rádio assim bem criado dentro da igreja como eu a gente tem infelizmente eu falo isso com tristeza um certo preconceito meio arraigado contra o espiritismo tem essa visão meio preconceituosa contra o espiritismo então eu tentei me distanciar ao máximo dessa visão mas resumindo não tem evidência clara nenhuma de que exista uma coisa espiritual não material na gente que seja distinta do nosso cérebro tem uma frase famosa que é the mind is what the brain does a mente e por consequência a alma é o que o cérebro faz é uma operação do cérebro aparentemente nós somos seres completamente físicos não tem uma essência espiritual que vai se libertar até porque se você altera alguma coisa do cérebro comportamento até moralidade da pessoa pode ser completamente alterada você tem muita evidência experimental disso então a partir desse ponto de vista realmente a gente não tem evidência nenhuma de que as coisas que o espiritismo ensina de fato estão acontecendo isso é uma coisa definitiva obviamente que não a gente pode medições mudam teorias mudam a gente pode ser que a gente descubra coisas surpreendentes aí mas por enquanto parece que nós como seres humanos somos entidades completamente físicas para um cristão mais tradicional que o espiritismo é uma religião cristã mas que tem uma teologia própria bem diferente das outras religiões cristãs isso não é um problema tão grande porque para o cristianismo original a coisa não é morrer e minha alma vai para o céu o lance é morrer e você vai ressuscitar no fim dos tempos assim como Jesus ressuscitou então você continua sendo um corpo continua sendo um corpo só que um corpo ressuscitado acho que é tão exige um salto de fé tão grande quanto a fé do espiritismo mas por esse lado não contraria tanto os fatos que a gente sabe por enquanto do que a ideia de uma alma completamente separada do nosso corpo é isso em resumo tinha mais um rapaz ali eu acho agora é a última mesmo se não o pessoal lá vai voltando para a parte dos planetas da parte do Plutão mas não nada a ver com aquilo recentemente acho que eles estavam verificando a evidência de dois novos planetas extra-netuniano e a explicação era que talvez poderia ter por conta de ter uma força gravitacional que estaria modificando a rota de certos objetos que são menores ainda e que uma possibilidade seria que fossem planetas e eles até teve um brasileiro eu acho não sei qual que é o nome que acho que foi ano passado foi ano passado você deve saber que estava tendo uma pesquisa que depois de deturno muito depois depois do cinturão também teriam mais cento e poucos planetas mini planetas no sistema solar mesmo a essência planetária não acompanha com esse afim cultural como eu disse talvez ele saiba como eu falei existem milhares de corpos depois de Plutão o que você está falando é do tamanho deles eles não conseguem ainda detectar obviamente está muito longe mas existe uma teoria que existam planetas um pouco maiores planetas mesmo do tamanho da Terra depois da órbita de Plutão mas isso ainda não é comprovado agora planetas menores planetas anões existem cerca de 80 mil corpinhos do tamanho de Plutão ou um pouco menor que ele existem duas nuvens depois de Plutão um cinturão de Kuiper que a gente chama e além ainda um negócio chamado nuvem de Hort então esses dois lugares aí do sistema solar onde ficam cometas pequenos planetas então tem tudo isso aí a New Horizons ela vai chegar no cinturão de Kuiper porque ela não vai entrar na órbita de Plutão ela só vai passar por ele só para finalizar ontem foi aniversário do cara que descobriu Plutão há 130 anos atrás ou ele faria 130 anos Clyde Tombaugh e a New Horizons mandou uma imagem de Plutão e da luazinha dela Caronte para comemorar o aniversário dele está no site da NASA quem quiser entrar lá é uma das imagens mais próximas já feitas de Plutão até hoje pessoal palmas aqui para o Reinaldo obrigado gente muito bacana quem tiver o livro e quiser trazer para ele autografar fique à vontade rolou o livro? rolou o livro lá? não bram 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 Legenda Adriana Zanotto